Legendas por TIAGO ANDERSON E os elfos o temiam pelo esplendor de seu semblante, e pelo enorme estrondo da investida de Nahar. No entanto, quando a Valaroma ecoava nos montes, eles bem sabiam que todos os seres do mal eram afugentados dali. Olá Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de mais um casal de Valar, Orome e sua esposa Vanna. Já falamos sobre Tukas e Nessa lá no TT nº 68, e eu coloquei o link desse vídeo aqui embaixo na descrição para vocês darem uma conferida lá. O vídeo de hoje vai para o Rony de Paula, William Nerys Pessoa, Thiago Pontes de Moraes, Wendel Silver, Kev Volt, Maicon Henrique, Klebe Rodrigues e Jairo Santos. Orome era o irmão de Nessa e o caçador dos Valar. Vamos dar uma conferida nas relações entre alguns dos Valar. A irmã mais nova de Yavanna era Vanna. Yavanna casou com Aule. E sua irmã Vanna casou com Orome. A irmã de Orome era Nessa. E Nessa casou-se com Tulkas. Orome é um senhor poderoso. Embora seja menos forte do que Tulkas, é mais temível em sua ira. Ao passo, Tulkas sempre ri, tanto na luta por esporte quanto na guerra. E mesmo diante de Melkor, ele riu em batalhas ocorridas antes do nascimento dos Elfos. Orome amava as terras da Terra-média e as deixou a contragosto, sendo o último a chegar a Valinor. Muitas vezes, no passado, atravessava as montanhas de volta para o leste e retornava com suas hostes para os montes e as planícies. Seu maior prazer era caçar monstros e criaturas nefastas, cavalgando seu cavalo Nahar e soprando a sua corneta Valaroma. Valaroma é o nome da sua enorme trompa, cujo som se assemelha ao nascer do Sol Escarlate, ou ao puro relâmpago que divide as nuvens. Mais alto que todas as trompas de suas hostes, ela era ouvida nos bosques que Yavanna fez surgir em Valinor, pois ali Orome treinava sua gente e seus animais para perseguir as criaturas perversas de Melkor. Para saber mais sobre Nahar, o poderoso cavalo que deu origem aos Mearas, vejam lá os TTs Números 16 e 19, cujos links também estão aqui embaixo. Orome amava cavalos e cães de caça, mas também gostava muito de florestas, árvores e da natureza em geral. Ele utilizava as florestas de Yavanna em Valinor para treinar o seu povo e caçar feras. Quando falamos em seu povo, ou quando dizemos o povo de determinado Valar, devemos entender aqueles espíritos da mesma ordem, porém de um grau inferior, ou seja, os Maiar. E não sabemos quantos Maiar existiram, mas devem ter sido muitos, embora poucos tenham nomes registrados nos livros. Por exemplo, um dos Maiar de Orome era Tilion, um caçador que ficou responsável por levar a nave da Lua após a destruição das duas árvores. Já Tilion era um caçador do grupo de Orome e possuía um arco de prata. Ele adorava a prata e quando queria descansar, deixava os bosques de Orome e entrando em Lorien, deitava-se sonhador junto aos poços de Ester, sob os raios cintilantes de Telperion. E Tilion implorou que lhe dessem a missão de cuidar para sempre da última Flor de Prata. Durante os Anos das Ávores, mesmo depois que os Valar foram para Valinor, Orome foi o último a ir para lá, e mesmo assim ele ainda ia frequentemente para a Terra-média para realizar as suas caçadas. E Orome, domador de feras, também costumava cavalgar de vez em quando na escuridão das florestas sem luz. Como caçador poderoso vinha com lança e arco, perseguindo até a morte os monstros e as criaturas impiedosas do reino de Melkor, e seu cavalo branco Nahar brilhava como prata nas sombras. E então a Terra adormecida tremia ao som de seus cascos dourados, e no crepúsculo do mundo, Orome costumava fazer soar a Valaroma, sua grande trompa, pelas planícies de Arda. Nesse momento as montanhas reverberavam o som, as sombras do mal fugiam, e o próprio Melkor tremia em outurno, prevendo a ira que estava por vir. Porém, assim que Orome passava, os servos de Melkor voltavam a se reunir, e as terras se cobriam de sombras e falsidade. Foi ele quem primeiro encontrou os elfos quando eles despertaram em Cuiviene, sendo ele quem chamou aqueles seres de Eldar, ou seja, o Povo das Estrelas. E para saber mais sobre a lenda do despertar dos elfos, vejam lá o TT número 20, que eu também deixei o link aqui embaixo. E uma vez aconteceu de Orome cavalgar mais para o leste em sua caçada, e ele se voltou para o norte, às margens do Helcar, e passou à sombra das Orokami, as montanhas do leste. E então, de repente, Nahar começou a relinchar muito e estancou o imóvel. E Orome se perguntou o que seria, e ficou calado. Pareceu-lhe ouvir ao longe, no silêncio da terra sob as estrelas, o canto de muitas vozes. Foi assim que os Valar encontraram a final como que, por acaso, aqueles por quem há muito esperavam. E Orome, ao contemplar os elfos, encheu-se de admiração, como se eles fossem seres inesperados, maravilhosos e imprevistos, pois assim sempre será com os Valar. De fora do mundo, embora todas as coisas possam ser pronunciadas em música ou previstas em visões remotas, para aqueles que realmente entrem em Ea, uma coisa de cada vez os apanhará desprevenidos, como algo novo e inaudito. Muitos dos Quendis se apavoraram com a chegada de Orome, pois os sábios diziam que Melkor foi quem primeiro se deu conta do despertar dos elfos, e ele enviava sombras e espíritos para espioná-los e emboscá-los. Quando Orome chegou, os Quendis pensaram que fosse um tal caçador sinistro que aparecia montado e levava os elfos para as sombras. No momento em que Orome apareceu entre eles, alguns sentiram medo e fugiram. Mas aqueles que perceberam a luz de Aman no semblante de Orome não se assustaram e foram, na verdade, atraídos pela luz. Orome ficou pouco tempo entre os Quendis, então voltou rapidamente para Valinor e contou as notícias sobre o surgimento dos primogênitos e também das sombras que os atormentavam. Enquanto os Valar foram decidir que atitude tomar, Orome logo voltou para a Terra-média para morar junto aos elfos. No Círculo da Lei, Manoel revelou que o conselho de Ilúvatr que apareceu em seu coração era que os Valar deveriam reconquistar Arda e libertar os Quendis do jugo de Melkor. Ocorreu assim a Batalha dos Poderes, entre Melkor e os Valar, mas os elfos de nada souberam, pois eles ficaram restritos à região de Cuivienen e guardados ali pelos Valar. Depois que Melkor foi levado acorrentado, os Valar convidaram os elfos para irem para as Terras Imortais. Como os Quendis estavam receosos de ir, Orome foi ter com eles e levou três embaixadores para irem até Valinor e assim levou Ingwe, Finwe e Ewe. Quando esses três voltaram para Cuiviene, maravilhados com o que haviam visto no Oeste, convenceram seus seguidores a realizarem a grande viagem. Para garantir que os elfos chegassem em segurança ao Oeste, Orome os acompanhou durante a viagem para Beleriand. Orome significa o que sopra corneta ou som de cornetas e é um derivado do Valarin Aromes. A grande corneta de Orome se chamava Valaroma. Pelo Sindar, ele era chamado de Aral. Ele tinha o apelido de Tauron, que significa Senhor de Florestas. Ele também tinha um nome na língua de Rohan, já que os cavaleiros alegavam que os Mearas descendiam de seu grande cavalo Nahar. Eles o chamavam de Bema. Na época do The Book of Lost Tales, ou seja, a primeira versão do Silmarillion, Orome era filho de Aule e Iavanna. É que naquela versão da mitologia, os Valar tinham filhos, sendo que isso foi rejeitado posteriormente. No Silmarillion está registrado que Celegorm, um dos filhos de Fëanor, costumava ir até a casa de Orome em Valenor, onde conseguia um grande conhecimento sobre aves e feras, tendo inclusive aprendido suas línguas. Aliás, Rohan, o grande cão de caça de Valenor, foi dado por Orome de presente para Celegorm. Na descrição do The Book of Lost Tales, é dito que os salões de Orome ficavam em Valmar, a cidade dos Valar e Valenor, e que eram amplos e baixos, com o chão e as paredes amplamente ornados com peles e couros, além de lanças, arcos e facas. Havia uma árvore no centro de cada cômodo, onde morava o povo de Orome, que costumava vestir verde e marrom. Já no Silmarillion, fala que os bosques de Orome ficavam na parte sul de Valenor, ao lado dos pastos de Yhavanna. Como vimos lá no TT 111, a corneta de Boromir foi feita com o chifre de um boi do gado de Aral, que vivia perto do mar de Rhum. Esses rebanhos eram caçados por esse Aral, que como nós vimos aqui, era nada mais nada menos do que o caçador dos Valar, que costumava vir para a Terra-média nos dias antigos. Como eu falei, a esposa de Orome era Vanna, a sempre jovem, que era uma das Valir. Seu nome significa beleza em Quenya. Era irmã de Yhavanna, e assim como sua irmã, era relacionada às plantas e animais da Terra-média. A esposa de Orome é Vanna, a sempre jovem, irmã mais nova de Yhavanna. Todas as flores brotam à sua passagem e se abrem se elas contemplar de relance, e todos os pássaros cantam à sua chegada. No The Book of Lost Tales tem uma descrição física dela, onde fala que se vestia de flores e seu cabelo era dourado, e em outros escritos está dito que ela tinha a beleza do céu e a da Terra em seu rosto e em todas as suas obras. No casamento de Nessa e Tukas, que falamos lá no TT nº 68, Vanna vestiu Nessa com as suas flores para a cerimônia, que ocorreu na ilha de Almaren, a primeira morada dos Valar, antes de irem para Valinor. Vanna vivia em jardins cheios de flores douradas, e vinha frequentemente aos bosques de Orome. Uma maia de sua vassalagem era a nossa conhecida Melian, que costumava regar as flores douradas dos jardins de Vanna com o orvalho brilhante de Laurelin durante os Anos das Árvores. Foi também uma de suas maia, aquela chamada Aryan, que ficou encarregado de levar a Nave do Sol quando este foi feito. Aryan era um espírito de fogo assim como os Balrogs, mas que não se deixou ludibriar por Melkor. Falamos um pouco sobre isso lá no TT nº 54, que é sobre os Balrogs. Dê uma conferida no link que está aqui embaixo na descrição. Aryan, a donzela, era mais poderosa do que ele, e foi escolhida por não ter sentido medo do calor de Laurelin e por não ter sido ferida por ele, já que desde o início ela era um espírito de fogo que Melkor não havia conseguido enganar nem atrair para seu serviço. Os olhos de Aryan eram brilhantes demais até mesmo para os Elfos contemplarem, e ao deixar Valinor, ela abandonou a forma e os trajes que, como os Valar, usava lá, e se tornou como que uma labareda nua, terrível na plenitude de seu esplendor. Só como mais uma curiosidade, sobre a primeira versão da mitologia de Tolkien no The Book of Lost Tales, lá, Oromer e Vanna tinham uma filha chamada Nieliqui. Então é isso, pessoal. Hoje traçamos os perfis de Oromer e Vanna, mais um casal de Valar, e assim ao todo nós já temos os perfis de quatro Valar aqui no TT. Aos poucos vamos contemplando todos eles. E o abraço de hoje vai para o Bernardo Carola. Um grande abraço para você aí, Bernardo! E olha só, pessoal, na semana passada eu fui a uma sorveteria com a minha noiva aqui em São Luís, e fui reconhecido por um Tolkien Talker e os amigos dele. Esse aí do meu lado é o Carlos Machado, o Lucas Pacheco e o restante do pessoal que estava lá. Eu quero mandar aqui então um abração aí para eles e para todos os Tolkien Talkers aqui de São Luís, no Maranhão. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, e quem não está inscrito ainda, faça já sua inscrição, e clique no sininho aqui do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. E se você for comprar algum livro de Tolkien, ou mesmo que não seja de Tolkien, lá na Amazon.com.br, veja se já tem o link próprio do Tolkien Talker aqui para você poder comprar por ele e assim ajudar a financiar o canal. Caso o link que você queira não esteja lá, fale conosco que nós podemos gerar um link aqui e passar para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!